A Comissão de Segurança Pública solicitou informações à Interpol sobre a ordem de prisão contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro. De Brasília, Bruno Pinheiro. O requerimento que pede a prisão de Nicolás Maduro foi apresentado na última segunda-feira e aprovado nesta terça-feira na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. O requerimento é de autoria do deputado federal Coronel Assis, que acredita que com esse requerimento será possível consultar a Interpol se existe algum pedido de prisão contra Nicolás Maduro e que essa seria a oportunidade de que o ditador fosse detido ainda na capital federal. Conseguimos aí, depois desse acalorado debate, ter aí a propositura aprovada por maioria de votos e a partir de agora o presidente da comissão, a comissão irá encaminhar essa documentação solicitando esse esclarecimento aos órgãos competentes, a Interpol, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, a Acheada Americana, para ver se existe algum mandado de prisão em aberto e que se existindo, que se faça a prisão desse ditador que ora, sujeita o Estado venezuelano às condições que existem. Afinal, são mais de 7 milhões de refugiados que saem do seu país para uma diáspora quase que histórica dentro da história moderna do mundo. Nicolás Maduro cumpre a agenda desde a noite do último domingo na capital federal e nesta terça-feira voltou a se reunir em um evento no Palácio do Itamaraty, ao lado de outros líderes e de Luiz Inácio Lula da Silva, que fez novamente uma defesa do ditador, dizendo que todos os comentários sobre a Venezuela é uma verdadeira narrativa e que é necessário Nicolás Maduro divulgar e até mesmo responder o seu lado bom, que Lula tem certeza que com essa resposta será infinitamente maior do que as narrativas que têm sido divulgadas nos últimos anos. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Cristiano Beraldo, quanta repercussão essa passagem do venezuelano Nicolás Maduro aqui pelo Brasil? Esse pedido de prisão foi longe demais? Pois é, o mais interessante, Adriana, é que foi uma passagem, está sendo uma passagem polêmica e ela não traz absolutamente nada de positivo para o Brasil. O Brasil não tem nada a ganhar com a Venezuela e a gente fica dando palco para essa figura do Nicolás Maduro vir aqui, posar de autoridade, com seus seguranças, agredindo repórteres que estão ali fazendo perguntas que o presidente venezuelano considera que são inadequadas, são incômodas. Quer dizer, é absolutamente tudo errado. E aí a gente tem esse pedido de prisão, esse pedido de informação, que isso é simplesmente para fazer postagem e tal, porque, de forma objetiva, qualquer gabinete pode pegar essas informações com a Interpol. No site do Departamento de Estado norte-americano está lá, não só o nome do Maduro procurado por narcotráfico, como também os milhões, 15 milhões de dólares que o governo americano dará a quem prendê-lo. Então, nós temos uma pessoa procurada pela justiça, está aqui no Brasil, e aí é preciso entender se as forças brasileiras têm condição de fazer alguma coisa para que ele seja preso aqui. Na prática, vai resultar em alguma coisa? Claramente não. Mas é importante que se coloque este pedido de prisão no contexto do tipo de pessoa que Lula não só recebe, mas festeja em solo brasileiro. Amanda, essa polêmica. Tiago, essa bobagem de prisão, isso é uma bobagem, um xixe, todo mundo sabe onde o Maduro está, se realmente quiser prendê-lo. É a mesma coisa, o Putin também tem um pedido de condenação pelo Tribunal Internacional de Haia. Se ele sair da Rússia e for ao fórum, sei lá, dos BRICS na África do Sul, alguém acredita que ele será preso? Não. Então, eu vou me ater ao que realmente importa, que são os comentários do Lula. Foram comentários muito infelizes e que são fruto de uma visão totalmente anacrônica da esquerda. O Lula precisa se atualizar e precisa entrar rapidamente, considerar o que pensa hoje uma esquerda mais moderna, que é representada pelo Gustavo Petro da Colômbia, pelo Gabriel Boric do Chile, que vem a necessidade, sim, de manter relações diplomáticas com a Venezuela. Não adianta nada você simplesmente ignorar um país que, como o próprio Lula disse, tem uma fronteira de 2.200 quilômetros com o Brasil. E por quê? Porque você precisa tratar de uma série de questões de fluxo migratório, de organizações de narcotráfico, de questões energéticas no Brasil que podem render frutos lá para a região de Roraima. Há uma série de questões econômicas, comerciais, que você precisa tratar com a Venezuela. Se você tinha um comércio de 6 bilhões de reais, que hoje está reduzido a menos de 2, então quer dizer que você pode aumentar isso. A Venezuela até tem tido um fôlego no último ano, Inês, com a sua economia. Cresceu acho que 15% no ano passado, embora tenha uma inflação altíssima. Agora que fique claro, quando o Lula diz que a Venezuela não é uma ditadura, que o Nicolás Maduro foi eleito democraticamente pelo povo e que isso faz parte de uma narrativa, não, não é narrativa, é realidade. É realidade o que o povo da Venezuela sofre. Não há liberdade política, não há liberdade de imprensa. O Congresso foi totalmente tomado, dominado pelo governo de Nicolás Maduro, assim como o Congresso do país. Não há eleições livres, não há eleições justas há muitos anos. O Nicolás Maduro está há 10 anos no poder e nada indica que a oposição vai conseguir se posicionar, se colocar e passar por um processo eleitoral justo. A presos, justo, a presos políticos, a torturados, há um fluxo migratório enorme. Se você tem uma população de 28 milhões de pessoas e mais de 7 milhões deixaram o país porque as condições econômicas são periclitantes e porque elas não têm liberdade política, então isso diz muito sobre um país. Quando o Lula ignora essa realidade, quer dizer que ele não está em sintonia com a realidade. E ainda sugere que o presidente de outros países, como o Lacaepo do Uruguai e o Boric, o Gabriel Boric do Chile, não sabe que jornais eles estão lendo, que eles sim estão embarcando numa narrativa. Não é verdade. Você teve críticas de um líder de direita e de um líder de esquerda. Em suma, o Lula conseguiu ofuscar totalmente o encontro que poderia ser positivo, que ele poderia se reafirmar como liderança sul-americana, como liderança regional, e isso acabou ofuscado por declarações completamente equivocadas, estapafúrdias, que ele fez sobre a Venezuela ser um regime democrático quando é uma ditadura e qualquer organismo internacional que meça democracias no mundo sabe muito bem, classifica a Venezuela como ditadura. O Lula vai queimando o seu capital político, o seu capital internacional com declarações desse tipo. Primeiro fazendo uma falsa equivalência entre Rússia e Ucrânia e agora dizendo essa coisa absurda de que a Venezuela é uma democracia. É muito ruim, a gente precisa se atualizar urgentemente.